Oi, eu sou o Lopers e sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje eu vou estar mostrando pra vocês as 10 estruturas mais raras, incríveis do Minecraft Algumas nem são muito incríveis não, já vou falar desde agora Mas são raríssimas E algumas também eu nem lembrava e nem sabia que existia E o melhor, eu encontrei uma das estruturas Vamos começar então pela primeira Que eu acho que nem é todo mundo que sabe Mas você pode encontrar fósseis do Minecraft aqui Sim, você pode encontrar fósseis Ossos embaixo da terra tem que ser sempre do lado ou grudado ou em biomas de deserto Mas ele é 0,00001% de chance É muito raro, muito raro, muito raro mesmo Ainda mais que você só encontra ele debaixo da terra Olha aqui, eu estou falando dos fósseis Sim, tem como você encontrar até mesmo em outros formatos Encontrei esse aqui logo ao lado aqui Praticamente no deserto, embaixo da caverna Eu fiquei sabendo né, eu estava pesquisando E tem como também gerar esses fósseis em cabeça, em crânios Então assim, como se fosse uma cabeça de esqueleto embaixo da terra Eu mesmo nunca encontrei Só que é ainda mais raro, é 1 em 1 milhão É tipo isso Então se você já encontrou alguma vez minerando ou coisa do tipo Os fósseis no Minecraft Comentem aí, esses ossos gigantescos O que seria isso? Por que que o Minecraft adicionou isso? É de dinossauro? É de dragão? Eu não sei, nem mesmo o Ender Dragon teria esse tamanho aqui né Aqui parece ser uma costela Alguma coisa de algum bicho Então, olha que legal pessoal Muito top mesmo Estava até escavando aqui Mas não nasce minérios raros em volta Somente uns carvãozinhos aqui no lugar dos ossos Então, essa estrutura aqui é super rara E comente se você aí já encontrou ela alguma vez no Minecraft A nossa próxima estrutura é o portal do Nether completo Sim, esses portais aqui são novos no Minecraft E não é difícil encontrar Você encontra ele em qualquer bioma mesmo do Minecraft Não tem regra Exatamente qualquer bioma Se eu dar uma olhada é provável que eu encontre até algum aqui por perto Então, esse daqui é a nossa segunda estrutura Olha que legal O que é raro de encontrar é ele completo É impossível praticamente É quase que impossível Às vezes o que vai acontecer é você encontrar né Que é o possível completo assim Não tem como Mas você pode encontrar ele assim ó Faltando uma só E a obsidia que falta pode estar aqui junto com o isqueiro E isso pessoal é mais de 1 em 200 milhões É muito raro Muito raro mesmo de você encontrar um portal aqui Então assim, bem legal mesmo essa curiosidade Eu mesmo não sabia Eu achava porque eu já encontrei muitos desses portais Só que eu sempre tive azar Eu encontrava ele assim ó Não dava nem pra entender que era um portal direito Mas eu nunca encontro esse portal aqui todo completo Mas imagina, você encontra o portal Não, se eu encontrasse um portal ligado Mas aí eu acho que já nem tem como né Mas se o Minecraft criasse esses portais prontos assim ó Eu ia ficar com medo Eu ia falar Eita, quem que tá ativando portais pelo mundo? Então essa é a nossa segunda estrutura Que é uma das mais raras de encontrar o portal completo A nossa próxima estrutura é os famosos Templo do Deserto Comente aí se você já encontrou alguma vez Essa já não é tão rara Mas é uma das estruturas também muito legal do Minecraft Que eu acho que é uma das preferidas Porque normalmente você encontra algumas estruturas no Mine E você não encontra muitos itens úteis né Mas essa daqui não É uma das estruturas mais amadas pelos jogadores de Minecraft Pelo fato dela ser algo útil E o melhor, ela promete um perigo aqui Muito perigoso Das TNTs E vamos ver ó Aqui já veio ferro E um livro Um livro legal Aqui não veio nada Aqui não Uma cela E no último Não Só porque eu falei Essa daqui eu tive muito azar Não veio nem um minério raro Só dois ferros E dois ferros nem é raro É a terceira estrutura no caso É o nosso Templo do Deserto Não demos sorte Mas ela é uma estrutura razoavelmente rara Não é tão fácil E nem tão difícil de achar Não é todos os desertos Que você acaba o encontrando A nossa próxima estrutura Eu não sei se todos vocês conhecem Acredito que sim Mas é uma das estruturas mais inúteis do Minecraft Sério Não serve pra nada Na verdade Eu me enganei Serve sim Porque a gente consegue pegar água infinita Basicamente São os poços aqui No meio do deserto É o poço do deserto Eu não sabia Mas essa estrutura É extremamente rara pessoal No site oficial do Minecraft Onde mostra qualquer informação Informação de bloco Informação de todas as estruturas Fala que essa daqui É muito raro de aparecer em deserto Então sei lá A cada oito desertos que você encontrar Você vai encontrar em um praticamente E olha lá Então assim É muito raro mesmo Eu não sabia Porque eu mesmo Já encontrei muitas vezes essa estrutura Mas ela não é tão rara assim Quanto eu imaginava Na verdade ela é rara Mas eu não imaginava que ela era tão rara Então basicamente é o poço do deserto Onde a gente consegue salvar Aqui com água infinita E falando no templo ainda Olha o que eu acabei encontrando Aqui pessoal Um templo abandonado Será que a gente pode se redimir E encontrar uns itens melhorzinhos? Uh Quebramos Ó Agora parece que já tá melhorando Não Maçã Melhorou um pouquinho Mas a nossa próxima estrutura aqui A quinta estrutura também Que é rara E eu não sabia que ela era tão rara É as cabanas de Pillars E ainda mais agora Que elas geram Junto com Esses super soldadinhos aqui de treino E os acampamentos dos líderes Olha que coisa incrível É aqui Onde acontecem as maiores invasões E tem alguns itens Que não são muito raros Mas são itens bons É itens que eu gosto O legal de você vir aqui É pra pegar os banners E criar realmente uma guerra Contra os Pillars Na nova versão Que está pra sair do Minecraft A versão das cavernas Logicamente aqui embaixo Eu descobri também Que uma estrutura Que gera muito nessa versão É Esses lugares aqui Das ametistas As esferas de ametista Que são esse novo minério Esse novo bloco Mas Isso não é raro Se a gente olhar aqui Tem várias Tá vendo? Todo lugar a gente encontra Um ponto roxo Mas eu descobri Que é extremamente Quase que impossível Você encontrar Uma dessa Totalmente Intacta Olha Eu quase encontrei Eu já ia quebrar Todo o mistério Quase encontrei Então assim É quase que impossível Pessoal É muito raro mesmo De você encontrar Elas assim Totalmente construídas Deixa eu Vim aqui E vamos construir Basicamente O Minecraft Alega Que é muito raro Você achar Uma desse jeito Totalmente perfeita E isso é interessante Porque eu nem imaginava Que isso era uma coisa rara De acontecer Ou tinha chance Essa daqui mesmo Tá vendo que tá toda destruída Toda aberta E a maioria Eu posso vir Várias que São todas Abertas Essa daqui mesmo Na caverna Sempre tem Os buracos Então As esferas Perfeitas De ametista É algo raro Desejado Por muitos jogadores A nossa Sétima estrutura São os Mob Spawners As dungeons É bem Raro também Você não encontra Em qualquer lugar Na verdade Você encontra Em qualquer bioma Mas não Em qualquer lugar Onde pode Te gerar Monstro infinito Te possibilitando Fazer muitas Farms E ao mesmo tempo Ganhando Alguns itens Raros E olha A sorte que eu dei Tem um Mob Spawner Aqui Logo ao lado A gente encontra Um segundo Mob Spawner De aranha Também Então Aqui seria Um perfeito lugar Para fazer a sobrevivência Mas olha Que coisa estranha É bem raro Nascer um Mob Spawner Sem baú Isso que é o interessante Dessa estrutura É muito raro Nascer sem baú E eu encontrei Sem baú Simplesmente Não existiu baú Nessa estrutura aqui Top demais Na verdade Se eu estivesse No modo sobrevivência Eu iria odiar E achar A estrutura mais inútil Porque a aranha Já não é tão boa O bom é esqueleto O zumbi Mas ainda vem sem baú Aí não dá É impossível A nossa oitava posição Vai para o templo do deserto Eu não sei se todos vocês já encontraram Mas é uma estrutura razoavelmente rara E muito legal Porque é a única estrutura Que pode se gerar Somente no bioma da jungle E é a única coisa A jungle só tem floresta Floresta Mato Mato E essa estrutura Que é uma estrutura muito legal Com armadilhas Aqui é um templo Algum templo maia Ou coisa do tipo Aqui atrás Tem uma combinação De alavancas Que faz abrir Essa porta Então Se a gente ativa Olha que legal Vamos ativar Essa alavanca aqui Pronto Essa alavanca E essa Essa daqui É uma combinação Sempre aleatória Mas normalmente O pessoal só vem e quebra E pega aqui Alguns itens Olha que item bom Gostei Gostei Eu realmente não entendo direito Essa combinação E aqui embaixo também Nessa estrutura Você tem algumas armadilhas Com linha Que sai flecha Mas está quebrado Porque não são bambu aqui Era para sair flecha daqui Aqui a mesma coisa Olha Esse lugar está funcionando E é um lugar que você pode encontrar Uns minérios raros também A nossa próxima estrutura Ela fica aqui Nas planícies da neve E até mesmo Na floresta Que é algo que eu não sabia Mas sim Você pode ter O seu famosíssimo Iglu Dentro da floresta Eu nunca tinha visto isso Olha No meio da floresta Tem um iglu Para quem não sabe É uma construção toda de neve Onde tem camas Fornalhas E crafting table Mas temos aqui O segredo Embaixo do carpete Temos um calabouço Com um mini laboratório secreto Onde a gente pode curar Um village zumbi Temos um village normal E um village zumbi Clérigo Sempre é assim E aqui dentro Temos a poção de fraqueza E aqui uma maçã dourada E se você joga Uma poção de fraqueza No zumbi village Mais uma maçã dourada Em 5 minutos Ele vai virar Um village normal E esse é o iglu É uma construção também Que é super rara De nascer no gelo Por maior que seja O bioma Que você encontre Na neve Ele é bem raro Mesmo de nascer Como aquele bioma Ali de gelo compactado Na frente Eu posso andar aqui Que dificilmente Eu vou estar Encontrando Outro iglu Porque realmente Ele é bem raro De aparecer Na neve A nossa décima posição Não poderia faltar Você já conhece Esse bioma aqui? Normalmente Você vai ter que Percorrer 10 mil Se você der sorte Uns 5 mil blocos Mas eu percorri aqui Do spawn desse mapa Que eu gerei aleatório 18 mil blocos Pra chegar Na mansão Da floresta negra Essa daqui É a mansão de madeira A mansão Dos pillagers Na época que saiu Os pillagers No Minecraft Essa foi a mansão E ainda assim Até hoje É uma das estruturas Mais raras do Minecraft Porque por mais Que você encontre Milhões e milhões De biomas De carvalho escuro É muito raro Encontrar uma dessa Mas é muito raro Mesmo E é aqui Que você Pode encontrar Basicamente Aqui é um local Onde tem Muitas estruturas Muitos andares Vamos tentar encontrar A porta dessa mansão aqui Será que é desse lado? Opa É aqui mesmo Essa é a mansão gigante De madeira Na nossa décima posição Onde tem Evoker Tem andares Aqui é um belíssimo lugar Pra você explorar E conseguir esmeralda Tem prisões Calabouços De villards Tem de tudo aqui Os pillagers Aqui é o reino Dos pillagers Tem salas secretas Tem blocos escondidos Dentro de estruturas Tem estruturas gigantes Aqui dentro Também Deixa eu ver se eu encontro Aqui ó Tem quarto Opa Tem mais um andar Agora que eu vi É muito grande Aqui ó Essa daqui é a sala Do evoker Eu lembro muito bem Na época que lançou Isso daqui Era muito raro Olha aqui ó Tem uma galinha gigante Aqui E normalmente tem bloco De diamante Ou lápis lazuli Dentro Dessas estruturas E assim a gente vai Explorando E conseguindo mais itens Mas pessoal Essa daqui Foi a nossa aventura De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Passem no meu instagram LR Underline Loppers E acompanhem Os quatro vídeos Que estão saindo Todos os dias Aqui no canal Então é isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau